Mas já estamos prestes para nos despedir. Terminei de fazer um vídeo. Já tens uns corpos. Já te falta a vaso, mano. E chegámos a Santarini, rapaz. Muito, uma bicicleta. Mano, não sei andar nesta merda. Bom dia, moos dogs. Estamos aqui em Benidorm. Ainda, mas já estamos prestes para nos despedir. Porque amanhã vamos embora. Ontem tivemos uma noite muito fixe. Vemos uns copos. Hoje acordámos um bocadinho mais ressecado. E, pá, um bocado fedidos. Honestamente, eu não queria. Porquê? Porque vamos filmar um TikTok agora aqui para um restaurante que tínhamos marcado às 11h30, no Jungle. e pronto. E é isso. Mas eu acho que vou usar esta cara para minha vantagem no vídeo. Vocês vão gostar depois porquê. Dêem like, subscrevam, comentem e ativem o sininho. Porque nós estamos a dropar vídeos todos os dias. E hoje vamos visitar um sítio muito bacano. Foi aconselhado por um amigo nosso ali do bar. Disse que é um sítio que se parece muito com Santarini. As pessoas chamam-lhe Santarini daqui de Benidorm. Fica a 10 minutos de carro. E lá também tem motos de água. Nós queremos andar de motos de água. E é isso. Vamos experimentar isso. Vou querer um rosto de bifo com o nosso almoço. Esparieta bolonheza. Esparieta bolonheza. Esparieta bolonheza. New York. New York burger? Ok. Pizza. Paperoni. Para aqui? Para mim. Para aqui o WhatsApp. Obrigado. E a hamburguesa para os americanos. Estamos a fazer uma bologna para eles. E a hamburguesa para os americanos. Um jamaicano para os americanos. Terminei de fazer um vídeo, ficou muito engraçado, está chegando a gajo, grande a gajo, muito simpático, e uma vibe muito boa, o vídeo depois vai aparecer aqui na minha página de TikTok, se ainda não me segues lá, aproveita, e vai lá checar o que eu tenho, tenho muitos vídeos de cozinha, são muito engraçados, pelo menos é o que as pessoas dizem. Bem, terminamos de fazer o vídeo e de comer qualquer coisa, bem rapazes, estamos agora a sair de casa, finalmente, já tratamos dos uploads, dessas coisas todas, e vamos a caminho de Altea, Altea é uma espécie de Santorini que existe aqui em Benidorm, eu já vos expliquei isso hoje de manhã, mas o nosso objectivo final é ir para lá, ver a vista, filmar umas cenas bacanas com o drone, e andar de moto d'água, que eu nunca andei de moto d'água. Nunca andaste também? Nunca. Também não. Também nunca andaste? E vou andar para cima, não sei o que é que vou conseguir. Ai que medo! Eu acho que hoje, última noite, devíamos fazer The Bull Night. Que? The Bull Night. Ir ao touro? Yeah! Bora ao touro, mano. Já tens os cornos, já te falta a vaso, mano. Então, mas para que eu vou em cima de um touro, é um touro em cima de um touro? Sim, mano. Por isso é que se chama uma tourada, é tanto touro ao mesmo tempo, que é uma tourada. Estou se... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vamos alugar então as motas d'água aqui e esta marina anda a casa caquilacer ali. Uma bicicleta. Eu quero fazer isso. Não, mas vou fazer moto. Ok pessoal, vamos agora apagar isto aqui. Vamos começar a andar nas motas d'água. Por isso vamos passar para a Agua Pro. Bora. Calma, não é preciso esmagar, não é? Estou acelera! Estou lá dentro das gás. Estou lá dentro das gás. Estou lá dentro das gás. Acelera, acelera. Eu vou cair. Não vamos cair. Bora, bora. Estou no gás. Estou no gás. Estou no gás. Estou no Tesla. Estou no Tesla. Estou no Tesla, mano. Não é no mar, bora. Olha aí, mano. Estes vai crazy, bora. O que? Assustaste-me, mano. Gritaste no meu ouvido, bora. Bora, caralho. É que esta merda tu não controlas, nem pensas. Isto é boda foda, bora. Bora, bora. Mano, eu... Mano, eu não sei andar nesta merda. Let's go! Mas, mais rápido. Bora? Gracias. Perfecto. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Buenas vacaciones. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi meus príncipeiros andar de moto d'água. Foi a primeira vez. Dorei. Foi incrível. Tem uma vista do caralho e é como há bocado o casaleiro me estava a dizer. É um mix. É tipo um tutti-frutti de experiências de praia, estás a ver? Porque tu não só experiencias a costa, como experiencias a água, como experiencias a vista em si, à volta. Ou seja, aquilo ali há. Aquilo é uma explosão. Ou seja, nós temos que fazer moto d'água noutros destinos. A cena é, eu estava com tanta adrenalina que eu estava a mesma d'água. Ai, que caralho. Eu estava com tanta adrenalina que eu nem sequer consegui parar para aproveitar bem a vista. Eu só queria... Exato. Exato. Só querias, crack. Eu só queria, meu... Mano, deu ali para apreciar num momento, meu, que cena, grande à vista. Isto parece mesmo Santorini, mano. E dar um shout out ao bacano do bar. Foi ele que nos disse para vir cá. Nós não fomos no dia que era suposto, mas viemos hoje. E valeu, super a pena. Devemos a casa e vamos descansar um pouco. Porque, nós precisamos. E depois, nos vamos despedir desta cidade. Não? Não é não. Porque não há... A frase elevador vai ser uma Jéssica a fazer. Bora. A frase elevador, meninos não estudem, façam guita. WTF? Bem, eles querem fazer um mergulho de despedida, mas para isto valer a pena e não ser mega suss nós devíamos era ir todos nus, mano. Que isso aí é que era um mergulho de despedida a sério. Leon, despepe-te o meu caralho. Resto eu. Prós e contras. Prós e contras. Prós e contras de Ben e Dorme. Prós, Ben e Dorme. Contras, ir embora. Não, agora vou falar a sério. Prós, temperatura maravilhosa, uma trilogia maravilhosa, pessoas maravilhosas. Contras, comida é uma merda. É longe que fode Portugal. Se fores de avião é tranquilo. É longe de carro, é longe que fode. Carro é longe que fode. E há uma Crack Street. Crack Elandia Street. Crack Elandia Street. Mas o resto foi fixe, 0 a 10. 8. 0 a 10 dão-lhe um 7. Eu dou 8. Eu dou 8 também. Eu dou 8. Quais eram os dois pontos que faltavam para dar-lhes um 10? Comida boa. Comida boa. E localização mais perto. Não, isso não é bem. Contra, não é? É. Porque temos que falar de prós e contras da zona. Não relativamente à nossa. Um contra meu que tipo... Epa, não consegui voar o drone à vontade por causa das grandes rotas. Ah, é de outro lado, mano. Até em Portugal. Não, mas aqui é bem exagerado, mano. Elas aqui estão bem acessíveis, mano. Olha aí. Isto não são cracotas. Isto não são cracotas. Estão ali, vamos agora. Mais um. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa.